Gostei de estar informando à população, primeiramente, que o transporte coletivo vai estar voltando novamente. O tão sonhado transporte coletivo, que foi muito tempo parado, dia 6 de dezembro, é uma data para que se volte o transporte coletivo em Três Lagoas. Falar também, que é uma indicação que eu já fiz, e externo ela novamente, que a questão da feira municipal vai ser inaugurada, um projeto sonhado já para os feirantes, mas a indicação é a frente da feira. Que ainda padece do jeito que está, não está pronto. Então, peço que a prefeitura já pedi, mas peço novamente para que faça um projeto de uma praça, um estacionamento ali, para que melhore o acesso das pessoas que vão à feira municipal. Até porque ficou muito bonito lá, o espaço totalmente amplo, onde vai atender a população de Três Lagoas, de uma forma mais aconchegante, e também vai tratar os feirantes de forma mais digna, tendo um local de melhor aproveitamento, vai ter um local ali muito bonito, muito bem planejado, tanto a praça de alimentação, como também na parte de venda de hortifrutos. Então, os feirantes a vida inteira esperaram para um espaço daquele. E, de fato, foi feito um espaço muito bem organizado. Agora, o que se falta é a questão da frente ali. Realmente, a acessibilidade ali é muito ruim. Então, eu já tinha feito um requerimento externo, novamente, esse requerimento, para que seja feito uma praça ali na frente, ou um asfalto com estacionamento, estilo no shopping, alguma coisa tem que ser feita ali na frente. Então, isso eu tinha para falar nesses assuntos, e tem algumas indicações a falar. Solicito a instalação de faixas com elevação para pedestre na rua João Dantas Filgueira, mais precisamente em frente à Igreja Missões Mundiais, no Brasil, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Devido ao fluxo de movimento ali, tem horários de entrada e saída da igreja, então é importante que fosse feita essa lombada. Solicito também que viabilize a pavimentação asfáltica da rua Mancini, em toda a sua extensão, no bairro Vila Maria. Também solicito que viabilize a pavimentação asfáltica da rua dos Maçons e toda a sua extensão, passando pelos bairros Vista Alegre, Jardim Alvorada e Quinta da Lagoa. Na verdade, essa rua já foi questionada muitas vezes nessa casa, por várias pessoas, vários vereadores aqui sempre pedindo. Essa rua merece, não que outros não mereçam, mas essa já vem sendo questionada pelo fluxo de movimento, então que o prefeito municipal, que tenha olhado a cidade com carinho, mas que possa olhar também esta rua. Solicito também que viabilize a implantação do estacionamento 90 graus no canteiro central, na avenida Professor João Tomes, no bairro IP. Ali é uma avenida, depois dos trilhos do trem ali, que é muito movimentada, uma avenida comercial, e, na verdade, padece de estacionamento. Até na padaria ou em qualquer comércio que tenha ali, acaba ficando quase impossível no horário de pico você conseguir estacionar um carro ali. O que falta é estacionamento. Eu acho que o canteiro central é bem largo e há uma possibilidade de que seja feito um estacionamento de 90 graus no canteiro central. Não vai atrapalhar ali a paisagem, não vai atrapalhar as árvores, mas era importante que desse uma acessibilidade melhor para as pessoas daquela região. Até porque aquele bairro hoje já está se tornando autossustentável, tendo padaria, tendo pontes de saída, mercearia, mercados. Então é importante que tenha uma estrutura maior ali. Bom, senhor presidente, era o que eu tinha para o momento. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade.